Seu Pedro, sobre a passagem dos cangaceiros nessa terra, a gente ficou sabendo que houve aqui na Fava Braba um assassinato, mataram um parente do senhor aqui na Fava Braba. Era irmão do meu avô, o Finado Du, foi esse pessoal da Serra do Man, mas através da cachorra que ele matou e publicou, que a gente o que se faz não se diz. Certo, então o Finado Du tinha matado uma cachorra que estava comendo milho na roça. Comendo milho, ela comia mais milho do que, e a cachorra era boa de caça, era quem dava o tempero dos homens, todinho, era essa cachorra. Era dos cangaceiros essa cachorra? Era de pertencer a quem essa cachorra? Era, pertencia a César e Riferino, César e Riferino era irmão de Zeca e Riferino, né, e casado mais com a irmã dos anjos, né, a irmã de, a mulher dele, era prima dele, mas era irmã de Saltacaminho, de Lavareda e de outros mais, né. E esses cangaceiros de Lampião? Era o homem famoso, que meu avô ainda conversou com Lampião, aqui na fazenda aqui de Anxavier, aqui em Malhado da Areia, sabe, porque meu avô, ele era tabelião do cartório civil, fazia casamento e registrava menino, né, naqueles tempos, né, e quando acabava, levava para Salgueiro. Como se chamava o avô do senhor? Manuel José Cavalcante, mas tinha o apelido de Neco. Neco. Neco Luiz, do Massapê. Certo. Houve também outra troca de tiro lá na fazenda do pessoal dos Vaibosa, né? Lá foi, foi porque, olha, eu não vou dizer o quanto foi passado, porque tem gente deles ainda, mas Dona Belinha, a mulher do seu Adolfo, ela era uma branca e rica e fidalga, não dava a mão a cabra nem a nego. Aí Lampião soube, aí disse, ela não dá a mão, mas eu vou fazer uma tragédia com eles, né? Aí Lampião ajuntou a cabra, a cabroeira deles, aí veio para aí, para o Zicó. Oh, oh, e eu tinha vontade de que você conhecesse essa casa lá, que foi a casa que Lampião foi, chegou lá, prendeu o seu Adolfo num quarto, e o seu Adolfo mandou o Livino Antônio, que Lampião decretou que queria dez quantos de réis, certo? Aí ele não tinha, aí disse, pois manda buscar onde você tiver, ou toma emprestado, que senão eu lhe mato. Aí ele pegou, mandou o Livino Antônio, o pai de peixe, era rapazinho novo, era aquele lá da fazenda, aí foi para Salgueiro buscar os dez quantos de réis. Era perto do Salgueiro? É ali no Zicó, fica... É perto das caíras? É perto das caíras, né? É perto das caíras, muito bem. Pois é, passa, sai das caíras, aí chega, mesmo no terreno que é de Antônio Raimundo, que era de Antônio Raimundo, ainda é, quem comprou foi ele, né? Comprou não, Dona Belinha deu a ele. Aí rapaz, aí botou o Adolfo preso dentro do quarto, né? E foi dormir lá no Sote, mas a Dona Belinha, sabe? E mandou vinte homens, vinte cangaceiros, ir matar Raimundo Barbosa e tirar o couro e espichar, que no outro dia ele disse que queria, disse aos cabras dele, né? Que queria o couro de Raimundo Barbosa, espichado, não há vara, não há vara que nem se espicha um couro de bode. Aí eles foram para lá. Eles bateram com ele, chamando ele, e ia para o curral, pegava bezerro, os bezerro berravam, para ver se ele saía. Eles mataram, e nada, até que eles foram para a porta de lado assim que tinha a casa. E eu alcancei, e vi todinho as portas. Em 71 eu fui lá na casa, fui comprar umas vacas lá, mas de João Félio, a major, que era quem morava na casa desse tempo. Pronto, aí de João Félio, a gente chegou nem observou, e nem eu sabia que tinha sido aí. Eu fiquei lá na sala, mas a dona da casa, que era Lhosa, era Lhosa, ainda é viva essa senhora. O meu tio morreu, que era major, major da Caeira, né? Que ele é lá do Caetito, das Cabaças, né? Aí, rapaz, aí de João Félio saiu fora assim, aí foi e chamou eu e o compadre Nino. Ô, menino, vem cá. Aí diz, ó, olha aqui. Mas, ó, ninguém viu um tiro aprumado assim. Os tiros só eram assim e assim, sabe? De baixo a riba, todo favado, as portas. E não puderam conseguir. Agora ele estava, sabe com quem? Ele estava com Zé Pedrinho, que era irmão de Manoel Caboclo. Aí, e Zé Barbosa, irmão de Lina. E era sobrinho dele. Zé Pedrinho era filho de Pedro Barbosa. E Zé Barbosa era filho de Manoel Barbosa, que era irmão de Lina. Só estavam eles dois rapazes. E ele já era polícia. E tinham muita arma. Ele já tinha o rifle e os bornais de bala. Aí, quando viu que ele não saía, aí atorcharam bala, os cangaceiros. E eles dormindo numa redona, assim, na varanda, sabe? De parir a rede. Menino, ó, Zé Barbosa morreu quase com 100 anos. Mas, quando a gente conheceu, quando eu conheci ele aqui, tinha queimadura. Ele contou isso aí. De uma bala aqui. Quando foi se levantando assim, a bala passou, ó. Passou queimando. Queimando mesmo. Seu Pedro, quantas pessoas morreram nesse dia lá? Morreu alguma pessoa? Não morreu ninguém lá. Mas ficou alguém em Baleano? Lina Barbosa morreu com 98 anos. E nunca tiraram duas balas aqui no vazio e uma na cabeça. Certo. Pois é, e... E ainda tem um rapaz que ainda é vivo, né? Ele tem 102 anos, ainda é vivo e mora na Maradaria. E ele presenciou tudo isso, né? Não, foi o pai dele. O pai dele era Inácio Maribona. Esse aí fez foi... Disse que tinha uma janela que não cabia na cabeça de uma pessoa. Era um quadrinho assim. Tinha a janela e tinha uma gradinha de pé. Mas eu acho que era mentira. Que ele... Nos primeiros tiros, rapaz, ele correu, olhou pra todo canto, toda porta estava entrando bala. Aí pra essa janela não estava entrando bala. Aí ele abriu a janela e voou. Agora ele voou pra um lado e jogou a camisa pro outro. Os cabos atiraram na camisa. É... É filho de João de Inácio. Ele é casado com uma neta de... De, de, de... Seu João de Inácio. Seu João de Inácio mora na Maradaria até hoje. Tem 102 anos, né? É, João de Inácio. Ele é primo, é um primo legítimo aqui. Dá uma olhada aqui de casa. Então foi uma passagem do cangaço que a gente ainda, como se diz, podemos dizer que aqui no município de Salgueiro ouviu isso. A história toda, porque foi muita coisa que fizeram. Foi muita coisa que fizeram. E aí ele disse, ah, major, foi errado, né? O senhor mandou nós ir em 20. Pronto, mas os homens lá é preparados. Eles tinham mais de 30. Mentindo. Só era três. Mas os três brigaram por 30 homens, dizem os cangaceiros. Tá vendo? Então os cangaceiros de Lampião voltaram sem fazer a execução. Sem fazer a execução. Não mataram, não conseguiram matar. Não conseguiram matar Raimundo Barbosa. Era, porque o Raimundo Barbosa, eles todos eram cabras dos cavalhos. Do Martim Rodrigo, de... De todos, né, Raimundo? De a Crencelé de Carvalho. O senhor era o prefeito de Salgueiro nessa época, será? Rapaz, aí foi... Será que era a Vera Mundo aí? Não, eu não tô lá. Não sei. Aí que isso aí... Isso foi mais ou menos em 25, por aí. Foi no ano de junho. Muito bem, seu Pedro. Pois é, foi bom. Pois é, seu Pedro. Então, gente, é por aqui que a gente... Vamos encerrando aqui essa palestra no dia de hoje. Muito obrigado a todos. Deixa o seu joinha. Então, gente, a gente aborda o divêncio dos assuntos, que é a história do nosso sertão. Eu não contei a história de que nesse mesmo ano de 20, o Lampião matou Gonzaga aqui em Belmonte, né? Foi. Eu falei naquele dia, não foi? Falou. Falou, né? E contei mais essa música, né? Que o gangaceiro tirou, né? As alianças de Gonzaga custou um conto e cem, Lampião botou no dedo sem custar nenhum vintém. Muito bem. Gonzaga foi um empresário forte em Belmonte, né? Agora, ele não era daqui, não. Ele era do Ceará. Lampião matou ele aí. Foi o camarada, o inimigo dele, de senhor Gonzaga, que contratou Lampião. Foi que nem contratou o senhor Carvalho. Aqui lá no baxiá, onde eu morava. Na fazenda que eu morava, era de senhor Carvalho. Ainda teve também para trás do cangaço, lá do senhor Moralho? Eles mataram aqui, Lampião mesmo matou o senhor Carvalho, o dono da propriedade. Lá que o doutor já comprou a um gênero de senhor Carvalho. Isso. Aonde eu morei, os 10 anos. Lá no município de Mirandiba, né? É, no município de Mirandiba. Então, no município de Mirandiba também houve execução pelo cangaço. Houve. Verdejante, salgueiro. Foi onde primeiro aconteceu, foi que mataram, Lampião matou Antônio Imburana. Antônio Imburana é irmão, sabe, do finado de Enoquinha. Enoquinha Imburana, que era Antônio Imburana. Enoquinha Imburana tinha Sindaro. O Enoquinha, ele é avô de Jarinho. O Jarinho, não, ele é pai de Manezinho Carvalho, lá em Serra Talhada. Daquela majestosa, era de Enoquinha. Enoquinha sendo irmão de Antônio Imburana. Que eles mataram antes de vinte. Foi no início que Lampião estava com o grupo. Aí, mas não foi por ele não. Foi por senhor Pereira. Senhor Pereira. Senhor Pereira e... Foi chefe de Lampião, foi? Não, foi. Ele tinha as questões, com A e com B, com os Carvalho. Aí, corria e entrava no grupo de Lampião. Aí, quando chamava Lampião para ele matar. Aí, ele ia chegar lá matar. E quem matou foi Lampião. Mas, sem não. Lampião se envolveu com muita coisa errada, né? Pois é. Foi errada. É assim mesmo. Senhor, gente, a gente conta as histórias, né? Existem esses momentos, porque um dia, daqui a cinquenta anos, cem anos, um jovem vai querer saber um pouco mais dessas histórias. E como foi? Senhor Pedro, essa parte do programa nós estamos encerrando agora. Muito obrigado. Nada, sempre. Essa parte aqui, essa primeira parte está sendo encerrada agora. Um abraço a todos, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.